A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados acabou agora uma reunião onde definiu pelo apoio ao deputado Baleia Rossi como candidato à presidência da Câmara agora em fevereiro de 2021. A tese que nos levou a esse apoio trata-se de apurar um candidato que não seja o candidato de Bolsonaro, candidato esse que unifica todos os partidos de oposição, visto que tanto o PT como o PCdoB, PDT, PSB, PCdoB e Rede também apoiam, portanto, cinco partidos estão nesse bloco de 11 partidos ao todo que apoiam Baleia Rossi e também em cima de um rol de compromissos que ele assumiu em defesa da democracia, dos trabalhadores, de emprego, de renda emergencial e de outras políticas que farão a diferença na vida do povo brasileiro. Para o Partido dos Trabalhadores é fundamental derrotar Bolsonaro em todos os sentidos e se, por acaso, Bolsonaro conseguir ganhar a presidência da Câmara, será muito ruim para o Brasil e toda a sua população. Por isso, o apoio de nossa bancada à Baleia Rossi.